Stream on bitches! É o seguinte, eu estou ao vivo agora no azubo.tv barra patife Como que você pode assistir? Eu vou deixar dois links aqui na descrição Um que é azubo.tv barra patife, que é o player novo da Azubo Se você tiver problema com esse player tem o oldschool.azubo.tv barra patife Que é o player antigo da Azubo, ambos funcionam muito bem E se você está no mobile, se você está agora no seu celular, existe o aplicativo da Azubo Entra lá na App Store ou na Play Store e procura por Azubo, do jeito que está escrito aqui no meu peito Azubo, tá vendo? Azubo, entra lá, baixa o aplicativo, que por lá você também consegue assistir Não esquece de me dar follow, estou jogando alguma coisa, não sei o que estou jogando no momento que você está vendo esse vídeo Mas minha namorada está comigo respondendo comentários, dúvidas, então está realmente bem bacana Eu espero vocês lá, tamo junto, clica, é bom, vamos fazer o seguinte, pode ir lá clicar, eu vou esperar Você já clicou? Não? Tem aí, ó, dois links, entendeu? Azubo.tv barra patife, só clicar, tá aí, ó Eu vou te deixar clicar, pode ficar tranquilo, eu estou aqui esperando você clicar, vai lá Você ainda não clicou, véi? Clica nesse negócio!